A cor dela é que dá o veneno dela, essa cor dela já dá pra ver que é perigosa, não, jamais. Segura ela aí que eu tremo muito, não só segurar a madeira, segura ela aí, olha aí galera, pela cor dela, a cor dela mostra o tanto de veneno que ela tem, se ela voar assim, ela daqui uns dias vai voar, vai virar uma borboleta, vai voar muito isso aqui não, não é não nada, isso aí não, vira, toda largada vira borboleta, vou perguntar pra vó, fica aí, olha, vou botar ela no hábitat natural dela, vai segurar ela que eu tremo que só, é isso aí, é dia dos trabalhadores, dia 1º de maio, a lua tá virando também pro plantio, é isso aí, só a gente planta aqui na noite de lua cheia, aí ó, daí ela se vira, tá ligado? Deixa ela aqui, daqui ela vai procurar o, o, as folhinhas pra ela comer aí ó, e vai virar uma borboleta, vai produzir mais, largada, depois ela se transforma num casulo, do casulo, vira borboleta, e esses casulos dessa, ela vira lã também, vira não, lã não, seda, vestido de seda, mais caro do mundo, tá ligado? É dos casulos de alargada. Pega essa seda aí, tá ligado? É isso aí, cabelo aí.